De repente um homem suspeita que outro teria furtado uma vaca da propriedade rural dele e começam as agressões sucessivas de injúria racial. Lembrando que este ano houve uma alteração na lei tipificando como uma prática de racismo a injúria racial. Nada de fiança e possibilidade de prisão de cinco anos. Marco Antônio já na tela abrindo a edição de hoje do Jornal do Meio Dia com esse assunto injúria racial. Por favor Marco Antônio bom dia boa tarde. Oi Luciana bom dia boa tarde para você também para o telespectador do Jornal do Meio Dia. Você disse tudo né a lei mudou agora não tem mais aquela diferença de injúria racial e racismo. Tudo acaba sendo enquadrado como racismo essa pena aí de cinco anos de prisão como limite máximo e não tem fiança para esse caso. Então essa situação que a gente está tratando aqui vem de Aragoiane aqui na região metropolitana da capital. Esse proprietário rural de 49 anos estava suspeitando que um outro homem de 34 anos teria roubado uma vaca. Teria praticado o furto desse gado. Acontece que o homem negava que tinha feito isso. Mas mesmo assim o dono da propriedade insistia e então passou a utilizar de palavras ofensivas que configuram o crime de racismo. O homem falou que era um preto porco que era de noite neguinho tudo com o cunho pejorativo. E o rapaz como já tinha passado por isso na data do último domingo resolveu gravar esses momentos. E então no período da tarde dessa segunda-feira procurou o delegado e relatou o que vinha acontecendo. Mas dá para a gente acompanhar um pouquinho do que esse rapaz sofreu com a divulgação desse áudio que você acompanha agora. Não tem nada a perder não meu jovem, não tenho nada a perder não, eu. Você não tem nada a perder não, você é preto porra, a vida mora longe. Pois é, eu sou preto porco né. O ladrão mora longe. Ladrão rapaz. Tá gravando, relaxa. Não, vou embora não, ele quer ser o bichão, ele. Não, dá um tempo não, isso é feio, isso é feio, isso é feio. Rapaz, deixa eu chamar os outros de ladrão preto. Deixa eu chamar, você roubou a vaca. Eu não te prendi aqui a dia porque eu não quis e pronto, acabou. Eu não vou rouber a vaca sua não rapaz, eu roubei a vaca sua não. Agora você vem chamar eu de ladrão preto. Deixa eu te falar, neguinho, neguinho. Não, neguinho não, não sou neguinho não. Como é que é o seu nome? Eu tô nome, não sou neguinho não. De noite. Agora você me chamou de neguinho preto, entendeu? Deixa eu te falar. De noite não, não. Você roubou a minha vaca, você vem de Goiânia. É, roubou ou não roubou, o fato é que enquanto essa situação do furto, do roubo não for esclarecida, já tem um outro crime e bem claro, que é o de racismo. O delegado que investiga o caso traz maiores detalhes pra gente, você acompanha agora. O autor e a vítima possuíam um conflito, tendo em vista que o autor acusava a vítima de ter furtado uma vaca, a vítima negava tal fato e numa dessas discussões que aconteceu no dia 4, o autor se valeu de palavras como preto, pretinho de noite pra se referir à vítima, o que configura hoje o crime de racismo. A vítima procurou a delegacia de polícia civil que imediatamente destacou a equipe e efetou a captura do autoato. Também foram juntados as investigações, vídeos que comprovam que tanto no dia 4 de setembro quanto em data anterior, o suposto autor já havia praticado essas ofensas de cunho racial. Olha, no despacho do delegado André Veloso, que você acompanhou a explicação pra essa prisão do proprietário rural por praticar racismo, há bem claro que a polícia civil está divulgando esse conteúdo justamente pra que as pessoas tenham a ciência de que racismo e injúria tem a punição de até 5 anos de prisão, de reclusão, vai ficar preso mesmo e que também tem essa possibilidade ainda de ser um crime não afiançável. Não adianta chegar com dinheiro e falar que vai pagar e vai sair, vai responder e vai responder de forma complicada perante a justiça, já que é um crime inafiançável e com pena de reclusão. Vale a reflexão pra todo mundo, não é mesmo, Luciana, Lucílio? E lembrando que cabe à polícia agora a investigação de dois crimes, a possibilidade desse furto da vaca e mais do que isso a injúria racial, lembrando que essas acusações, essas ofensas já começaram lá atrás e também o que nos faz refletir é que é necessário filmar, comprovar, pra que você vá à delegacia e denuncie que foi vítima do racismo, como reforçamos aqui, houve uma mudança na lei, colocando injúria racial como sim uma prática de racismo, não merece fiança e a pessoa pode ser presa até aí 5 anos de reclusão. Muito obrigada, Marco Antônio, pela sua participação, daqui a pouco você volta. Claro que nada justifica um crime, muito menos um crime brutal de racismo, embora a lei tenha evoluído, a pena ainda é muito pequena, não tem fiança, isso é muito bom. 5 anos de cadeia pra quem xinga uma pessoa de denoite, de neguinho, né, é pouco. Pra quem sofre na pele é muito pouco, sim. E que a polícia desvende. Nada justifica a vítima do crime de racismo. Roubou ou não roubou essa vaca? A gente espera essa resposta também da polícia civil em relação a isso. São dois crimes a serem apurados pela polícia civil. Um já foi. E que bom que esse bandido, nesse caso, foi preso.